Outro ponto importante, né? Aqui tá, se a minha loja tá fechando, se eu tô próximo ao meu horário de corte, logo no começo da configuração eu vou selecionar o horário, certo? Meu horário de funcionamento. Como é que funciona a entrega? Ela fica pro outro dia? Qual que é a regra que vai ser aplicada nesse caso? Gente, presta atenção na hora de fazer a configuração dos horários da loja, por favor. Porque é muito importante, porque isso é automatizado. Então, a gente vai colocar a informação. Hoje, assim, você voltar e me dizer se você vai abrir naquele dia, não vai abrir naquele dia, não funciona. Então, por favor, toma cuidado na hora de fazer essa configuração de horários, tá? Como é que acontece hoje? Você vai me dizer, por exemplo, a lei que a sua loja funciona das 9 às 18. Por padrão, eu vou oferecer a entrega no mesmo dia pra compras que vão acontecer até as 16 horas, tá? Porque aí você tem aí duas horas pra fazer liberação de estoque, receber o motoqueiro e ele ir pra entregar no cliente. Compras que são feitas após esse horário, na sua loja, elas vão pra entrega no dia seguinte. E a gente avisa isso pro cliente, tá? Já tá escrito lá, na hora que você vai fazer uma compra, tá dizendo que compras que são feitas após as 16 horas são entregues no dia seguinte. Legal. E, pessoal, uma dica, né? Se você não consegue expedir até as 18 ali, efetivamente fazer rodar, coloca antes, né? Se a Mais já disse, já deu a dica de que o horário de corte, ele já funciona antes. Então, por exemplo, eu quero expedir produtos, eu quero testar, ver o que vai acontecer, até uma hora da tarde só. Coloca ali o fechamento da tua loja às 3 da tarde e aí você vai ter o horário de corte antes. Então, você consegue jogar com o sistema nesse jeito também. O importante é que você consiga cumprir, porque isso vai, se você não cumprir, também vai te prejudicar. Então, você tem que seguir isso daí pra não ser prejudicado, porque isso é um incremento de venda.